Olá, muito bom dia pra você que acompanha o Ouro Fino em Campo. Campanha de vacinação contra a febre aftose está chegando e a gente traz algumas dicas para o manejo. E tem ainda. Leilão de cavalo crioulo no Rio Grande do Sul. A carne suína na alimentação de quem frequenta a academia. Use as redes sociais e comente com a hashtag Ouro Fino em Campo. Agora em novembro começa a campanha nacional de vacinação contra a febre aftosa. Confira algumas regras que você, pecuarista, deve seguir. Chegou a hora de imunizar os bovinos e bubalinos contra a febre aftosa. A doença transmitida por um vírus é uma das mais graves na pecuária mundial. O vírus da febre aftosa é muito resistente no ambiente e ele se prolifera facilmente. Os animais liberam o vírus por diversas vias. Pela própria ferida que o vírus causa na boca e no casco, pelo leite, pelas fezes, por secreções. O vírus em fase de autoinfecção fica também no sangue do animal. Após morto, nas vísceras, o vírus pode durar até 30 dias em ambiente propício. O pecuarista deve ficar atento às orientações do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento para a campanha. Uma das recomendações é comprar a vacina em revendas credenciadas. Ele vai pedir para o balconista informá-lo aonde está a credencial que ele recebeu da coordenadoria de defesa. Ela tem que ser fixada em local visível. Então ele vai lá, vai ver se está dentro da validade, se ele pediu renovação para comercialização da vacina. Se isso aí estiver em ordem, ele pode comprar que essa rebenda está autorizada. Depois de vacinar o rebanho, o proprietário deve apresentar o documento que comprova a imunidade do gado aos escritórios de serviço veterinário oficiais de cada estado. A multa para quem não cumprir a campanha é equivalente à vacinação de dezenas de animais. A prevenção é a única maneira de evitar os prejuízos causados pela doença, não só para o pecuarista, mas também para a economia do país. Se um proprietário detecta a febre aftosa na propriedade, imediatamente ele já está convivendo com queda de produtividade, com queda de produção. E ele também vai ter que notificar os órgãos responsáveis e abater tanto o animal infectado quanto os possíveis animais infectados ou focos de infecção. Sendo o Complexo Carnes um dos três maiores produtos do agronegócio exportado do Brasil, imagina se os principais importadores fecham os seus mercados. É um prejuízo econômico muito grande. Na campanha passada, eu acompanhei o manejo de vacinação numa fazenda. Vamos ver? O grande dia chegou! É uma oportunidade de a gente ver nosso rebanho nesse período, onde a gente pode acompanhar o desempenho desses animais, ver como é que está o estado de saúde deles na propriedade em si. Para vacinar o rebanho contra a febre aftosa, o pecuarista vai precisar de pistola esterilizada e lubrificada, agulhas, caixa térmica para manter a vacina na temperatura entre 2 e 8 graus, luvas, papel toalha, planilha de anotação e, claro, a protagonista do dia, a vacina Ourovac Aftosa. Não vacine animais que sejam debilitados, animais doentes, porque a imunidade está baixa. Então, o que acontece? Nós temos que vacinar e priorizar os animais que estejam em boa condição de saúde. Para que o bovino seja imunizado, é importante seguir as boas práticas de vacinação, como trocar a agulha a cada 10 animais. Que essas vacinas sejam conservadas em ambiente resfriado, caixa térmica, congelo, reciclável, temperatura de 2 a 8 graus para manter isso ao longo do processo. Agulhas têm que estarem esterilizadas antes da vacina e, previamente, logo momentos antes, a gente pode fazer a desinfecção dessas agulhas também para administrar nos animais. Essa vacina deve ser aplicada prioritariamente na tábua do pescoço de maneira subcutânea. Após a administração do produto, aguardar um segundo até que retirar a agulha do animal. Outra recomendação é comprar a vacina em lojas autorizadas. A febre aftosa é uma doença em escala mundial que pode ocasionar grandes perdas econômicas para o país. Então, a gente fazendo esse controle ao longo, nas campanhas de vacinação certas, a gente vai controlar essa doença na nossa propriedade e garantindo em si uma saúde para o rebanho. Para vacinar, você deve seguir as boas práticas de vacinação. Quem te ensina a aplicar a Ourovac aftosa é o médico veterinário Marcos Rezende. Olá, você que acompanha o Ourofino em Campo. Hoje nós vamos mostrar como fazer corretamente a aplicação da vacina Ourovac aftosa para a prevenção da febre aftosa. Mas para estarmos aqui na propriedade com toda a segurança que não faltou nada, um dia antes nós fizemos um checklist completo para que não faltasse nada de material para o momento da vacinação. E um outro ponto importante a ser observado é a correta desinfecção de todos os equipamentos utilizados no momento da vacina, com a fervura de agulhas e seringas. E mesmo com toda a correria da propriedade, é muito interessante a gente se preocupar com a nossa segurança. Então, botinas, botas, roupas apropriadas e até mesmo as luvas são importantes para conferir a nossa segurança em todo o manejo durante a vacinação. Fácil e simples. Eu já estou protegido para executar todo o procedimento de vacinação. Depois do checklist realizado antes da vacinação, nós temos a certeza de que todos os equipamentos necessários para a vacina estão aqui conosco, como duas caixas de isopor com bastante gelo, que pode ser tanto aquele gelo que a gente tem em casa com água congelada, feito na garrafa PET, como esse gelo industrial, que muitas vezes a gente ganha ou compra nas lojas agropecuárias. A vacina em quantidade suficiente para todo o procedimento durante o dia estará nesse isopor com gelo, no primeiro isopor com gelo. No segundo isopor, eu também tenho gelo à vontade para conservar a vacina refrigerada e a vacina que eu vou utilizar nesse momento no procedimento. A vacina vem lacrada e eu preciso retirar o lacre. É bom não ficar furando esse lacre com agulha, porque eu acabo cegando ou entortando a agulha. Eu tenho aqui as pistolas também, que já foram revisadas e estão lubrificadas. E as agulhas, que eu vou utilizar no procedimento. Essas agulhas já foram previamente fervidas e esterilizadas, montadas à pistola com agulha. Eu homogenizo a vacina. Interessante que muitas vezes no campo a gente homogeniza a vacina assim, como se fosse agitar um milkshake com a caipirinha. Isso é incorreto, porque forma bolhas e fica difícil depois puxar. A maneira correta de homogenizar a vacina é em movimento circular, como uma xícara de café. Homogenizada toda a vacina, confiro a pistola, faço um furo bem no meio do anel de proteção e encho a pistola. A gente observa que homogenizando da maneira correta, não vem ar, não vem bolha. Então vai ficar muito mais fácil e rápido o procedimento. Retirado, devolvo a vacina para o isopor com gelo, verifico o apertamento da vacina, confirmo atrás a dose da pistola, a dose que eu vou fazer, que é de 5 ml, verifico o ar. Ok, está pronto para a gente fazer a vacinação. Nessa semana, a gente viu que é possível aplicar outras vacinas, além da orovaquia fitosa, como a prevenção das clostridioses. Confira a dica da Orofino Saúde Animal. A pecuária de corte brasileira é um exemplo de sucesso para todo mundo. Temos o maior rebanho comercial e somos os principais exportadores de carne bovina. A eficiência deste resultado depende de vários fatores. O principal deles, o controle de doenças como as clostridioses. As bactérias ficam no ambiente e, depois de infectarem os animais, provocam o problema por causa das toxinas que liberam no organismo, o que mata o gado. As clostridioses são doenças que acometem animais, tanto de corte quanto de leite. E são doenças que normalmente provocam a morte súbita dos animais. Então é importante se preocupar com isso, porque a perda do animal numa propriedade, ela é sempre um prejuízo que demora muito para ser pago. Existem três tipos de clostridioses, gangrenosas, enterotóxicas e neurotóxicas. Neste último, se destaca o botulismo, que é difícil de controlar por ser encontrado no ambiente da fazenda. Por isso, é muito importante atuar na prevenção com a vacina. Quando o animal é acometido pela toxina botulínica, provavelmente ele vai morrer. E como é uma doença que está muito atrelada às condições ambientais, e fica difícil de se ter um controle sobre isso, a vacinação contra o botulismo é a melhor opção para se prevenir esse tipo de doença. A vacina Ourovac PoliBT é a solução da Ourofino Saúde Animal contra o botulismo, tétano e outros oito tipos de clostridioses comuns no Brasil. O controle depende de um cronograma de imunização, que pode mudar se os bezerros forem filhos de vacas vacinadas. Nesse caso, o bovino é vacinado pela primeira vez, ao completar 60 dias e novamente após 30 dias. Depois ocorre a revacinação a cada seis meses, até completar dois anos. Passada a fase inicial da vida do animal, a vacinação deve acontecer anualmente. Os bezerros de mães não vacinadas devem receber, além das doses com dois e três meses, um reforço especial aos cinco meses de vida. Protegido desde cedo, o rebanho com certeza vai apresentar os melhores resultados para a fazenda. A primovacinação é realizada adequadamente, os protocolos vacinais sendo realizados anualmente, o animal fica protegido. Você esqueceu de anotar algum nome de alguma solução? Então calma que a gente revê agora os destaques. Orovac Aftosa, Orovac Poli-BT. Consulte sempre o médico veterinário, siga as doses e as recomendações de bula. Mais informações sobre as soluções, acesse orofinosaudeanimal.com. É hora do intervalo e a seguir tem dica de leilão de cavalos crioulos. Fica aí que eu te espero aqui. O rebanho bovino brasileiro chega a um novo patamar no controle parasitário com o Evol, a nova marca da Orofino Saúde Animal. Reunindo na mesma formulação, dois princípios ativos, a ivermectina e o sulfoxo de albendrazol, único no mercado de endetocidas, o Evol age em todas as formas e fases dos vermes. Além de controlar bernes e garrapatos, Evol, a marca da evolução dos endetocidas. Leite é bom com tudo, leite com o que quiser, com bolo, cereais e frutas, pão, chocolate, café. Leite é bom com tudo, prepare já sua receita. A qualquer momento, a qualquer hora, beba leite, beba. E pra você, leite é bom com o quê? É quando nasce que sua fonte de rentabilidade precisa de mais. Isocox Pigdozer controla a coxidiose e deixa seu bolso numa boa o tempo todo. É palatável e logo depois da aplicação os leitões já voltam a mamar. Mais proteção, mais eficácia, mais qualidade, mais resultado. Isocox Pigdozer. Você tranquilo durante toda a produção. Orofina em Campo está de volta. Agora em outubro, tem leilão de cavalo crioulo. Na Expo Inter, eu conversei com o organizador do evento. Se você é criador de cavalos crioulos, anote na sua agenda. No dia 22 de outubro, acontece o leilão Barbela de Ouro. E quem traz mais informações sobre o evento é o criador Vladson Chaves. Vladson, quais são as oportunidades que vão ter no remate no leilão Barbela de Ouro? Bom, esse convite aos criadores, produtores, novos criadores, é para que eles participem do nosso leilão. O nosso leilão vai ser uma oportunidade ímpar. de adquirir animais funcionalmente bons. A gente vai ter alguns animais da raça crioula, porneiro, comediante. Então, são as principais linhagens que participam do Freio de Ouro. Esse leilão, que vai acontecer a primeira prova agora, dia 21, no caso, de outubro, antes do leilão, vai ser para que o criador, os nossos convidados vejam que a prova vai ser uma prova de ano de domo. A gente vai ter uma premiação boa para os nossos convidados. A gente quer que o pessoal vá lá, não só comercializar, mas vai lá nos prestigir, participe, né? E daí o negócio é de ocasião. Mas a gente quer convidar todo mundo, a gente quer que o pessoal vá para lá, para se divertir, para participar, para olhar a prova, prestigiar a prova, que vai ser uma prova bastante interessante. É uma prova de ano de doma, é uma prova diferente, a qual os animais vão ser adquiridos. São animais chucros, né? Inéditos, a qual vão ser domados nas suas cabanhas e vão, daqui a um ano, ser apresentados pelos seus vinetes. E é uma prova bastante interessante, é uma prova que está se difundindo na raça. Hoje a raça tem a prova redomão, né? Bastante prova redomão, mas não tem ainda uma difusão nessa prova de ano. E a parceria aí, a Serro Verde com os seus convidados, querem divulgar cada vez mais e querem revolucionar, querem ser um pouco diferente, né? A gente quer ser um pouco diferente. A maneira é propiciar uma prova nova, uma prova que não é nova, mas uma prova diferente, para que os nossos clientes vá lá, não só festejar, não só comprar, mas que com certeza vejam que a gente está no caminho certo, está apresentando uns lotes bons. A gente vai fazer uma baita festa lá em Santana do Livramento. Vamos fazer o convite para terminar nosso bate-papo? Vamos lá. Então a gente convida todo mundo, todos os criadores interessados na raça crioula, que vão lá, assistam, vão nos prestigiar, que vocês não vão se arrepender. A gente vai estar esperando vocês de braços abertos lá e com certeza vai ser um grande evento. Obrigada, Vlad, são sucesso no evento. Então, no dia 22 de outubro, tem leilão do cavalo crioulo. Quer carne suína é boa demais? Isso a gente sabe bem. Mas você sabia que ela também faz bem para quem pratica musculação? A carne de porco é uma proteína muito boa para quem faz atividade física. Eu conheci uma amiga minha que é veterinária e ela quebrou esse mito sobre a carne de porco e eu resolvi pesquisar ainda mais em cima e vi que a carne de porco é bem saudável também. Ela é a carne que se tem mais aminoácido, é a carne suína. Mais aminoácidos essenciais. Então, assim, para quem pratica atividade física é muito importante isso. A proteína, ela é estrutural. Ela está relacionada à estrutura do fio do cabelo, da pele, da unha e da questão muscular. Eu fiz uma reeducação alimentar e com certeza nela também tinha a carne suína. Pelo menos duas vezes na semana em casa a gente come carne suína. A carne suína, ela pode ser consumida pelas pessoas que estão passando por um processo de reeducação alimentar sem problema algum. O que vai determinar essa pessoa ter resultado no que ela está buscando vai ser a quantidade que ela vai ingerir. Essa quantidade pode variar de pessoa para pessoa e do objetivo que a pessoa está buscando. A carne vermelha, ela é muito boa para a saúde. Tem pessoas que consideram ela como uma carne branca, mas é vermelha, né? Ela tem várias funções no nosso organismo. Eu aconselho sim o pessoal a comer carne de porco. Falo que é importante essa ingestão da carne de porco. A gordura da carne de porco é uma gordura muito boa e que tem que ter na dieta sim. O pé do porco, ele tem colágeno. A medicina veterinária é muito evoluída, né? Então, lá desde a criação, do trato com os animais, melhora ainda mais a carne. É importante ressaltar a evolução que se teve, o que essa carne representa no Brasil hoje. Não é assim. Eu vou comer hoje uma carne e a hora que acabar o exercício eu não vou ter a fadiga muscular. Não, é uma coisa que ela é preventiva, é contínua. É você ter uma alimentação saudável sempre para você não sentir tanto esse sintoma. A gente escuta desde pequeno que a carne de suína é um veneno, né? Acho que a melhor forma de falar que eles estavam erradas é consumindo a carne de porco e fazendo bastante exercício e mostrando para eles que a carne de porco é saudável sim. Vídeos como esse você encontra no canal do Orofino Saúde Animal no YouTube. No canal você também encontra todas as edições do Orofino em Campo. Então se inscreva lá. O endereço é youtube.com.br Orofino Saúde Animal. Tem outro canal no YouTube que você precisa conhecer, produtor. É o Rural Saber. Orofino Saúde Animal Bacana, né? O Rural Saber é parceiro do Orofino em Campo e além de encontrar materiais que a gente exibe aqui no programa, lá você também tem acesso a muitas outras informações para ficar por dentro do agronegócio. A seguir tem entrevista aqui no Orofino em Campo e você vai conhecer o trabalho da Milk Mais Consultoria. A gente volta já já. O fim da Mastite começa aqui. Mastifim, tradição e liderança absoluta no mercado. Mata bactérias e elimina os grumos. Mastifim, é proteção e resultado na produção leiteira. Mais de 7 milhões e meio de bisnagas vendidas no Brasil desde 2008. É da Orofino. Ô, Guilherme, você já ouviu falar na nova dupla que mal chegou e está fazendo sucesso? Ah, é? Você já... Quem é? Superium. A nova dupla da Orofino. Fipronil e Fluazuron. Superium é um ectoparasiticida de uso por on com ação rápida e duradoura. Quando o problema é grande A solução tem que ser superior Solução superior É superior Contra vermes Carrapatos Bernes Moscas dos Chifres Fluatacduo O ectocida completo Contra os parasitas que trazem prejuízo ao seu bolso Com associação inédita de ativos que protege seu rebanho por inteiro É mais praticidade de manejo para você Fluatacduo Agora também em galão de 5 litros Orofino em Campo está de volta E na nossa entrevista especial de domingo A gente recebe Valdir Quinhonha Jr. Que é proprietário da Milk Mais Consultoria Valdir, muito obrigada pela sua presença aqui no Orofino em Campo Eu que agradeço Bom dia Bom dia Para começar o nosso bate-papo Quero que você explique para o nosso telespectador O que faz a Milk Mais Consultoria Bom, a Milk Mais é uma empresa que começou Há dois, três anos atrás No intuito de melhorar O trabalho de atividade técnica no campo Eu comecei sozinho no início Atendendo algumas fazendas O trabalho foi crescendo A gente tem um outro veterinário junto conosco Que é o Jader E de lá para cá A gente vem atuando em fazendas de leite Na região de Goiás Principalmente no sudoeste goiano Visando a melhora de eficiência do produtor E lucratividade na atividade leiteira E Valdir, vamos falar mais a fundo do trabalho Vocês vão na fazenda Fazem um diagnóstico Como que funciona? Sim As fazendas que a gente trabalha hoje São fazendas fixas Que a gente fala A gente vai Dependendo do tamanho da fazenda Da necessidade da fazenda Uma, duas Vezes por mês Às vezes algumas fazendas maiores Uma vez por semana E desempenha Desenvolve todo o trabalho De nutrição Reprodução Acompanhamento de saúde Protocolos A assessoria geral da fazenda mesmo Inclusive gestão E financeira de algumas Bom, você tem o objetivo De ampliar sua cartela De propriedades? Sim Conforme vai havendo necessidade Demanda do mercado A gente tem a ideia De expandir De fazer novas contratações E colocar mais gente no campo Para multiplicar isso Muito bem Você atua em propriedades leiteiras Lá em Goiás A Machiste também é um grande desafio por lá? A Machiste sempre é um grande desafio Em todos os lugares Infelizmente Infelizmente ainda é Vem melhorando com o tempo Com melhoria de manejo Instalação Conforto As fazendas estão muito preocupadas Com isso hoje De dois anos para cá A gente começou uma parceria Com a Orofino É muito importante Essa proximidade Das empresas Com o campo O campo é muito Carente de informação Essas empresas representam isso Trazer tecnologia nova Conhecimento Para o produtor E para os técnicos também E de lá para cá A gente vem Intensificando esse trabalho Em cima de Machiste Controle de qualidade de leite Com a ajuda do Orofino também Muito bem Este ano A nossa equipe de reportagem Esteve em Goiás Visitando A propriedade Santa Carla Que é uma das clientes Do Valdir Da Milk Mais Consultoria A gente fez bem Um trabalho de divulgação Né Valdir? Sim, sim Foi em abril O pessoal esteve lá A gente mostrou um pouco Do nosso trabalho Acredito que tenha sido Bem produtivo Bom, para encerrar Então o nosso bate-papo A parceria com a Orofino Você já mencionou Mas então Tende a crescer Tende a crescer Agora principalmente A gente veio conhecer a fábrica Quero agradecer Pela Orofino Por ter aberto As portas da fábrica É muito importante Conhecer esse nível De seriedade E biossegurança Que as empresas têm Para dar mais confiança A gente usar os produtos Da campo Valdir Muito obrigada Também pela sua presença Aqui na Orofino Saúde Animal Visitando a fábrica E também aqui No Orofino em campo Eu que agradeço Bom dia a todos Bom dia Bom O Orofino em campo Vai ficando por aqui Quero agradecer também A sua companhia E lembrando que amanhã Tem mais programas 11h30 da manhã 10h para 6h da tarde Pelo horário de Brasília Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau